Coloca aqui, diante dessa imagem que nós olhamos, que faz com que nós lembremos dessa Mãe que está no céu e que intercede incansavelmente por nós. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a voz pertença, incomparável mal. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, vossa amém. E olhando pra mãe, vamos nessa oração singela, pedir que essa noite ela nos olhe. nos alcance com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amém. Amém.